Só vamos pegar a luca... Car, achei mais Sniper aqui velhão! Wow! Mas tem muito cagão com essas puãs. Que isso, cara? Que loucura! É uma Cybertooth Magazine. Tem uma daude de Peacemaker aqui também. O loco, cara. Só tem 24% de gasolina, cara. Vai acabar. Cacete! Já tô, já tô. Tão mentira em quem, cara? Dá ch 넣 no bicho, eu tô matando aqui. Para a luz de cara. Facebook vai clicar naquele filho da puta lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Nossa, deixa eu matar esses zumbis aqui. Vamos fazer a limpa. Caralho, já começou, galera. Vem que eu vou deixar a arma aqui pra vocês. No meio desses loot. Tem um fuzil ali, cara. No chão ali, ó. Sai, 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 sai primeiro. Então pega, pega. Guiado, tem um zumbi dando porrada aqui, gente. Caralho, tem que zumbi filha da... Mata esse caracudo aqui, cara. Troma, caracudo. Que porra é essa aqui de jogar no chão? Yellow Smoke. O bagulho não quer pegar, não. Como é que pega isso? É o F? É, não. Não, pega a dinamite, filho. Caralho, caralho, viado. Olha aqui, cara. Nossa, tem uma outra arma aqui, o de tu. Roma e Pratice aqui. Caralho, vou morrer, viado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. 14%, 15, 12, 11. Usa a bandagem. Não tem, não? Pega a bandagem aqui, ó. Aqui no chão aqui. É, onde, onde, onde? Caralho, 5. Green Smoke. Eita, velho. Já que a gente nem sabe nem cura. Ah, vou morrer, velho. Morrer. Caraca, mano. A gente busca você. Pratice, vem cá, cara. Vem cá, pega uma arma aqui no chão, cara, do zumbi. Vamos resgatar o Roma. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. É a mesma que eu tô usando. Tem uma arma em cima do capô aí, cara. Em cima do capô do carro caído aí, ó. Eita, cara. Olha só isso aqui. Bom, galera, a gente mal começou a gravar, a gente mal sabe jogar e a gente mal achou a arma. Tudo mal. E o Roma mal começou e já morreu também. Eu já morri na outra vez, a gente tá dando gravar. É complicado, né, galera? Porra, é foda. Ah, foda, cara. Ih, tu usou perto de vocês, mano. Ah, que bom. O seu carro tá com gasolina? Três, dois e meio, chegando e correndo, eu tô aí. Vou te buscar de... Vamo lá pegar o... Vou lá buscar ele, vamo lá, vamo lá. Mano, não dá essa munição não, cara, pra gente poder matar aqueles caras que deram tiro na minha pessoa. Vamo machucar eles. Vamo machucar eles. Vamo machucar eles. Vambora, Roma. Tem 14 balas nisso daqui, cara. Eu não sei se isso aqui é uma sniper, se é uma metralhadora, mas a gente pega isso. Eu não consigo pegar isso, velho. No meu corpo eu tenho a dinamite. A gente já ia entrando nesse ato, hein, Roma. Toma cuidado, você tá de grande. Tô ligado. Opa, uma ponte quebrada aqui. Jesus. Ih, caralho, peraí, peraí. Deixa eu... Ah, porra. Tô fazendo um loot aqui, um bruto aqui. Ih, caralho, a gente acordou uma camisa. Olha o tanque, guerra. Será que dá pra entrar no tanque? Não, não dá não, né? Não, acho que não dá, não. É só essa enfeite. Esse zumbi aqui, deixa eu... Ah, tá aí, pega a polícia ali. Outro cara da polícia aqui, hein. Paga, 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 paga essa merda. É uma porra do... Achou a lanterna, galera. Não estou mais armado. Ih, tem um planta aqui no carro, ó, vê aí. Nossa, zumbi violento, mano. Quer ver esse carro aí, Prats? Vamos ver, vamos ver, vamos ver ali. Oh, caralho, caralho. Tiro, 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 tiro. Tomei, morri. Ah, meu Deus. Morrei pro... Onde é que foi? Dio the dog. Morrei pro Gringuei, cara. Tá no prédio, toma cuidado. Vou renascer. Jesus. Uau, explodiram o carro. Tô chegando, Prats, tô chegando aí. Começou a teta. Cara, explodiram o nosso carro, mano. Jesus, eu tô perto de... Tomou tiro, eu tomei tiro do prédio. O prédio de construção lá da ponte que a gente tava. Nossa, cara. Vamos matar esses cornos, velho. Onde é que tão? Iiii, viada. Achei um chapéu muito louco, muito invocado aqui. E o crente que era zumbi, minha batacana, era um Gringuei. Dois tiros, tomei e morri. Ei, tomei tiro. Ai, caraca. Eu tô voltando aí, Prats. Ai, Diego. Tô chegando aí, meu irmão. Uuuu, onde é que é isso, mano? Caraca. Morri, caralho. Ah, não. Ah, Prats, porra, Prats. Foi isso, porra. Mano, não consegui localizar os caras, mano. O cara só muito agressivo nesse jogo, cara. Que porra de jogo é esse, cara? Todo mundo aqui, batendo todo mundo. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô chegando na ponte, você morreu, Prats. Tem vários zumbis aqui atrás de mim, perseguindo, cara. Tem o cozinheiro ali, tem... Nossa, velho, é muito zumbi. É a vingança agora, hein. Buguei, cara. Buguei. Eles pegaram nossa arma, fodeu, né? Você sabe disso. Tá bom, nós achamos um martelo. Taca o martelo nele, Roma. É a vida, filha da puta. Prat, morreu lá no inferno também, longe não. Entendeu como pegar minha... Caguei, vô, cheio. Aí, tô tomando. Aí, tô tomando tiro. Aí, morri. Os caras tão em cima do prédio, marcando, legal. Não dá nem pra andar, mas... Tô no celeiro. Ih, achei o cross do Daryl. Agora fodeu. Motosserra do Jason. Eu tô com uma pistola aqui. Caralho. Eu não acho essas porras dessa idade, mano. Agora eu vou de Jason. Daryl. Olha o Daryl aqui. Ai, meu Deus. Porra, vou correr, mano. Vou correr que eu vou chegar aí. Vamos agrupar, vamos agrupar. Nossa, que tiro, Lero. Nossa, o cross é muito bom, hein. Cacete. Chegou. Pera aí, porque a ambulância tá chegando, cara. É o Jason. Tu vai buscar o Jason, rapá. Olha o Jason. Opa. Ambulância. Tu tá... Tu que nem o Jason, cara. É o Jason camponês aqui nessa porra. Uau. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Olha só. Oh, oh. Cheguei, cheguei. Olha só. Eu vou guardar coisas no baú aqui, ó. Ih, deixa eu ver. Que fobo. Isso aqui. Oh, dá-lhe. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa o pé. Ah, vocês são muito... Vai deixar o cara pra trás, velho. Que isso. Olha só. Eu peguei uma crossbow pra vocês. Quem que é crossbow? Não, eu tô querendo stone-lover aqui. Vai acabar a munição do meu... A munição. Vai acabar a munição do meu carro. Vai acabar a gasolina do meu carro. Vai acabar a munição do meu carro. A gente tem que... Que tá fazendo assim, a gente faz assim, ó. Munição do carro. Isso. Isso. Joga na água. Vai lá, joga na água. Empurra ele. Boa. Joga a porra do carro fora. Vai, vai, vai. Cai, cai, cai. Oh, não caiu, galera. Vamos continuar com a parada. Uh. Valeu pra vocês aí. Agora vai. Agora vai. Olha pra vocês aí. Valeu aí. Se a bar falou. Valeu, Roma. Valeu. Valeu aí. Roma tá fugindo do nosso carro, velho. Vambora. Vamos ver um carro só, é melhor. Não pode ser chato não, mas só tem duas vagas aqui. Ah, Roma. Obrigado por chegar do carro fora, cara. Tá, vamos lá pra em cima aqui, pera aí. Vai, vai. Vambora. Será que dá pra fazer isso? Tenta, tenta andar aí. Dá não, dá não, dá não. É, não dá. Anda junto, anda junto que dá. Vou buscar o Alambulance de novo ali. Vá, vou buscar. Não, é uma ambulância que tá sem gasolina, cara. Pois é, ambulância tá ruim ali. Então vamos, vamos... Deixa eu ver que bigode isso aí tá no tua carinha, Andarine. O bigode invocado, cara. Eu não consigo ver, cara, mas eu tô vendo só a nuca dele, que parece um... Deixa falar, cara. Ó a minhoca, é. Deixa falar. Deixa falar. E eu... A minhoca camponesa. Jason com a minhoca camponesa. Mano, não dá. É, não dá. Tem um carro ali na frente, ó. É, tem outro carro ali também. Tem carro pra cacete aí nessa porra. Ih, tem outro também ali, velho. Tem um mara ali. Vamos, para de bater um pega, filho. Quer bater um pega? Vamos bater um pega, então. Vamos bater um pega, então. Vou pegar aquele amarelo ali, ó. Glossos, friosos. Eu vou do laranja aqui, então. Tá sem gasolina. Ih, deu ruim. Vamos mudar tudo aqui. Vamos ver nesse aqui, então. E a gasolina também acabou do meu. Agora a gente faz um loot mal-ruçado naquela cidade ali, filho. Vamos ali, lootear essa porra aqui. Olá. Toca aí. Mas... Por que teu bonequinho tá dando pra... Tá cagado, Prat? Ah, velho. É que eu tô com uma panela na bunda aqui. Pra minhar o lado. Ah, que loucura. Cara, o louco. Ele tá louco, cara. Vamos ver aqui se tem um... Olha, já tem nada ali nessa porra aqui. Tem uma camisa. Camisa ali, eu tô com uma vestidaria achando calças. Olha, tem uma camisa laranja de gari. Ih, viado. Achou um chapéu ali. Igual do Andarilho. Olha que loucura. Vamos andar junto, então, assim, ó. Os camponeses do... 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 Vambora. Vambora. E esse tá com isso aqui? Tem gasolina? Não, né? Não, não tem, não tem, não tem. Cara, pra quem não conhece, esse jogo aqui é um jogo de Playmobil sobrevivência. Tá ligado? Valeu, valeu, Prat? Sai, Roma, vamos lá buscar ele. Sai, vamos buscar ele lá, vai lá. Sai, faz o do tempo. Fazer um loot bruto aqui. Fazer um loot bruto aqui, a badia nos Estados Unidos. Ai, o Dredo tá voltando. Obrigado, amigo. Ah, obrigado, cacete. Vai ter que pagar depois. Mentira, vambora. É o Uber. O Uber. Como assim, véi? Que isso? Não, pagar um poliginello. Calma aí, porra. Ah, tá. Seguindo a canção. Um, dois, três, barra. Pode ser com F6? Pode ser com F6 o pagamento? Pô, pode ser. Aí funciona legal. É, rapaz. Tem uns com os cracudos ali, é muito louco ali, hein. Tem um cracudo ali, fica ligado. Tem um cracudo, vamos matar os cracudos. Olha o cracudo ali. Tchau, cracudo. Caralho, viado. Ih, tá sem munição, nego. Fudeu, hein. Vamos achar a mochila. Ó, uma lanterna aqui. Vamos ali, hein, cara. Ih, lanterna, binóculo. Mês, lanterna. Vamos pegar lanterna. Faca. Opa. Sabia que... Nossa, velho. Opa, nossa, mano. Comida. Caralho, velho. Pera aí, pera aí. O bagulho daqui tá muito louco. Tem um barco ali, fi. Tem um barco pulado aqui, cara. Olha que loucura aqui, cara. Oh, louco. Oh, uma canoa, velho. Opa, gente. Tem a canoa furada. Ó, deu ruim aqui na situação, hein, cara. Vou te dizer que a gente chegou na Cracolândia. E... Vamos ter que fazer... Vamos ter que fazer a distribuição do... Ai, meu Deus. Errei o tiro. Errei o tiro. Minha... Minha flecha foi embora. Ó, aqui tem free time pra todo mundo, ó. Minha flecha... Ah, não, tá aqui. Vem, zumbi safado. Vem. Ih, mano. É que vai ser, mano. O que porra é essa que eu cheguei aqui? Nem sei. Tá um pau nele, cara. É que eu tô apanhando aqui, velho. Tá um pau nele, cara. Deixa que o Derry chega e mata. Deixa que o Derry chega e mata. Calma aí. Calma aí, meu irmão. Ai, velho. Nossa, mano. Toma, na nuca, zumbi. Eita. Caralho, o Derry tá muito cruel, cara. Jogando de eu. Que porra é essa? Vamos aqui no botanista. Pegar um... Mas... O que tem aqui, cara? Faz ervas aqui? Não sei o que tem aqui. Oh, fertilizante. Não, só nessa porra. Deixa eu ir pra plantar. Que loucura, cara. Como vocês podem saber, cara, a gente tem muitas horas desse jogo. Na verdade, a gente domina, só que não. E joga muito tempo. Só que a gente não quer mostrar pra vocês o nosso primeiro episódio aqui, que a gente é muito matador, filho. E com o tempo a gente vai lá devagarinho, palinho, palinho, palinho. Daqui a pouco a gente tá matando todo mundo aqui. Rei dos Playmobil. Nossa, tem um zumbi caído no chão, cara. Exatamente. Tem um zumbi caído... Nossa, velho. Tem a procissão de zumbi aqui, filho. Pode vim, pode vim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma procissão de zumbi. Nossa, velho. O porra do zumbi veio correndo com nenhum cachorro por cima de mim. Agora, eu só não sei como é que come item. Tem que botar na mão, é isso? Não, é assim, ó. Tu vai no tab ali, no i. Aí tu clica em cima com o botão direito. Uma vez só, só clica. E daí tu vai... Ih, que louco, cara. Naquele engenho que ele. Ah, tá. Show. Nossa, Delio. Aí recupera a vida, Delio. É o Felipe, please. Tem um zumbi vindo pra casa. Vem cá, cara. Vem cá, o Delio vai te salvar. Calma aí. Uou, cozinheiro. Mestre Duca. Oi. Como é que tá o time aí? Tá, daqui a pouco. Tranquilos. Bom, galera, vocês querem... É, vamos dar uma luteada nessa cidade aqui pra gente se armar, né? É o que nos resta. Pois é, cara. Eu tô sem nada, mano. Então, vem cá, galera. Vamos juntar aqui nossas forças e vamos limpar esses cracudos. Vamos limpar esses cracudos. Eu sou mais que a gente fazer esse bolo aqui assim com vontade, assim, ó. O quê? Eu vou... Ó, viado. Pô, não vai na panela. Não vai na panela, eu me mato, velho. Cara, o cara não ganhou isso, cara. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí que eu vou fazer a limpa aqui. Você vai ver só. Ai, meu Deus. Eu subi pra caralho. Fudeu. 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 Caralho. Eu quero pegar a parada. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que eu dropo essa porra? Tem muitos inimigos aí. Não vai morrer, não vai morrer. Ah, meu Deus. Eu quero correr. Ah, meu Deus. Eu tô sangrando. Não, não. Não. Ah, meu Deus. Alguém tem mods aí, cara? Não, não. Galera, vou filmar aqui. Primeira pessoa aqui. Não dá pra pular, filha. Ai, meu Deus. Correu, cara. Eu tô sem. Eu tô sem. Como é que dropa arma no chão? É o G? Eu não sei. Ah, o G é o inventário? Não. Como é que abre? Ah, deu carteiro no chão. Puta. Ai, meu Deus. Calma aí, cara. Ai, fudeu. Roma 9, gamer. Ai, meu Deus. Caralho, bombeira. Aí, ó. O Pratis tá mó cagão. Olha aqui o zumbizinho. Pratis. Me fala, Pratis. Como é que eu jogo a arma no chão, caralho? Como é que eu jogo a arma? Ai, eu tô de arma. Ai, eu tô de arma. Ai, deu. Tem. Ai, meu Deus do céu. Eu tô apertando o G, abre o inventário, caralho. E para o boneco. Nossa, velho. Sabe do lugar alto, cara. Sabe do lugar alto. Eu vou subir, eu vou subir. Ih, acabou as munições aqui já. Matei uns um beco, mas acabou as munições aqui, hein. Caraca, nego. Nossa. Meu, esse negócio aqui é raio de cor, velho. Total demais. Jesus. Ih, mano. Fiz merda, eu acho. Eu acho. Pera, deixa eu jogar essa arma aqui fora, cara. Agora. Jogo aqui é muito tenso, viado. Jogo aqui é muito tenso. Agora vai, hein, galera. Agora vai, hein. O Jason chegou para salvar vocês. Calma aí. Tô chegando aí. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Jesus. Jason. Hannibal. Vamos com essas carnes todas daqui depois. Mata, 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 mata. Vem. É o moedor de carne, hein. Quem é que é carne moída aí? Yes, baby. Yes. Yes. Limpamos. Prati, chega aí, Prati. Que isso, mano. Limpamos, porra. Dá um olho e vai para a galera aqui. Jesus. Massacre da Serra Elétrica. Jesus. Olha isso aqui, cara. Edição Unturned. Galera, vamos... Edição 3D. Vamos nos equipar aqui. Vamos ficar forte. Comer todinho. Comer umas bolachas e partir para a teta depois. Vambora? Vambora. Isso aí. Pode ser, então, né? Então, beleza. Bom. A gente tem o Corveiro da Pá, o Bombeiro sem Pistola e o... Que porra é essa aqui? Camponete e Terminador. Bom, galera. Vamos seguindo em frente aqui. Já tá feito o trio. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu aí, pessoal. Olha aqui. Vamos dar um susto do cara? Vamos dar um susto. Um, dois, três e... Hello, motherfucker! É o cara da tribo... É a tribo dos negão. É a tribo dos negão. Olha aqui, cara. Ah, é o cara que tava... Ei, speak in English. Brasil. É... China. China. China no.1. Mas ele fez alguma coisa na base ou tá de boa? Não, ele tentou entrar... Ah, ele pegou a nossa carne. Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe, cara. Ele roubou todas as 20 carnes que a gente tinha ali. Ele se deu bem. Filha da mãe... Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui. Ele tá arrastando aqui. Vamos matar ele. Time to die, bitch. Time to die. Caralho, ele tá aqui se arrastando. Filha da mãe!